Batalha do nome, isso é formação de gangueão, pra ter que eu crer, sangue Batalha do nome, isso é formação de gangueão, pra ter que eu crer, sangue Sem tempo pra perder contra o CH Então cê tem um tempo pra me responder Então cê sabe que cê já vai morcar bombeira Então o pitbull se engasga com sua pucinheira Sem tempo que eu vou derrimar Sem tempo também pra eu poder me apresentar Por isso deixa eu te explicar Sem tempo, em qualquer tempo, eu vou te espancar Bom, em qualquer tempo cê quer me espancar Mas o tempo não é nada, eu tenho outro patamar Até porque, você sabe, esse é o assalto O meu tempo mudou porque eu tô voando alto Você tá voando alto, você fala até de patamar Por isso agora, deixa eu te explicar Que o estadual, ele não vai participar Não é 027, cê não vai pra BH Eu não vou pra BH, eu não vou pra BH Cê fez uma autocrite que ficou de blá 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 Só que você não entende que você é uma coxão Cê explica demais pra um cara que tem razão O cara que tem razão, tá ligado, sem cinismo Expulgo demais pro cara que tem raciocínio Por isso agora, mantém a calma E eu expulgo demais pro monstro que saiu da jaula O monstro saiu da jaula, mas o monstro tá tão bem Então cê vai entender que PDZ também é o trem Então vou te falar um bagulho aqui na sativa Conta com ovo da galinha, me espera na silentinha Me espera na silentinha, tá ligado meu amigo Esse CMC igual você nunca é preciso Eu fui para os você na caminhada Falar que vai pra estadual, do nada vai sumir do mapa Faz barulho, bate palma família Eu quero ver na neve isso aí Quem finalizou Foi a minha esquerda do CH Quem acha que deu CH Faz barulho Já quem discorda E acha que meu mano PDZ levou Faz barulho PDZ 1 a 0 E vamo que vamo DJ, 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 DJ Ei, 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 ei Aí vem na vibe, na verdade Trágico Pro Gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer É gelada, vai Trágico Pro Gang do senhor Omar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viu 3, 2, 1 Eu jamais vou chegar na batalha Contar com o angu no cu da galinha Não me compare com o garlizé Pois minha visão é a fim de rapina Tudo isso acabou com você Tá ligado a vida da trufa Hoje vou virar o seu pescoço Tu é 360 E você ele é uma coruja Tá tudo bem Eu não sou a coruja Só que cê o representa Cê pode falar que a sua bala faz cor Só que eu sou o Matrix Passou de câmera lenta Então cê vai tomando sua porrada Até porque sua rima é uma droga Cê pode falar que eu vou sair do mapa E eu vou construir uma rota nova Então vou chegar lá pra te matar Por isso aprendi a contar Porque se não é a sua rota Dirixiu aqui na batalha Cê até vai me mudar Mano Por isso agora A vida da trufa Eu vou falar a lei de curva Sou idiota Hip hop E minha rota de fuga Sua rota de fuga eu não precisei Porque eu enfrentei tudo de frente E quando eu precisei de uma rota de fuga Eu precisei escolher porque eu preciso do oponente Eu venho ali comigo na minha caminhada E você não entende, mano, é a trajetória E o ar então se não avisou pra mim Que a curva do S tem meio antes da minha vitória Antes da vitória Tá ligado meu parceiro Por isso o ar que eu sou ligeiro E não pergunto pra lutar do barriqueiro Se os últimos serão os primeiros É, o bagulho é muito sério Por isso eu acerto a sua fonte E tem um dia de dificuldade O povo que é muro O sábio que é ponte Quem é esse? Só tem uma porrada Então você sabe, mano Agora então você é party Então eu vou avisar pro Felipe Massa Que nunca era uma corrida E mesmo assim é duro da Ferrari E eu nem tenho aí nada pra te dizer Foi o tio Lola parar Você ia aprender E você tem que anotar o nome do PD Tá muito barulho aí, rapaz Pra gente ver Descerou 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 Vamos que, vamos Aê, essa foi meio forçada Se vocês acham Que deu a pessoa Faz barulho Aí, aí, galerinha da fumaça Se der, dá uma afastadinha Só porque a fumaça Tá chegando aqui Cuidado com o vento aí Na moral Bagulho pra rapaziada Certo? Aê Faz barulho Pra quem vocês acha Que levou família Na moral Para acontecer justiça Quem finalizou Pra quem? PDzinho à minha direita Quem acha Que deu PDzinho Faz barulho Já Quem diferente disso Acha que o meu mano O CH levou Faz barulho Pra confirmar PDzinho CH PDzinho para a próxima fase Vamos que vamos Mano, calma